Porque a Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado e a CEID estão disponibilizando linha de crédito e microcrédito para atender pessoas com deficiência. A linha é destinada a fomentar atividades produtivas formais e informais com ou sem experiência. Com o intuito de disponibilizar mais acessibilidade para pessoas com deficiência, algumas instituições financeiras estão disponibilizando linha de crédito para pessoa com deficiência. A Ilma, por exemplo, faz bolos de pote para vender e ajudar na renda familiar. Ela fala da importância dessa linha de crédito. Vai ser o melhor momento para a gente que quer fazer um negócio com a mulher que faz. Depois de abrir a verdade, isso vai melhorar. Eu vou abrir mais um e meio para mim. Por isso, a Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí, a Piauí Fomento, em parceria com a Secretaria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, está liberando crédito para atividades formais e informais, com ou sem experiência. Um objetivo de que as pessoas com deficiência, uma política pública muito importante, elas possam ter a sua própria renda, possam empreender. Elas têm ali capacidade e aí a Piauí Fomento vem e traz essa linha de crédito diferenciada, com taxas mais baratas, prazo de carência maior, simplificando o acesso a esse crédito para que elas possam empreender na sua atividade. Estimular o empreendedorismo. A ação tem como objetivo proporcionar a geração de emprego e renda e promover qualidade de vida à pessoa com deficiência e seus familiares, assim também como os povos originários. É uma linha de crédito que a gente tem aqui, muito solicitada, que é o apoio ao fomento rural, onde a gente atende várias áreas, capinocultura, ovinocultura, e temos atendido a agricultura familiar, mas também as comunidades quilombolas e povos originais. Então a gente já fez uma liberação no quilombimbó, tanto na área rural, da atividade rural, quanto na atividade urbana, lá tem algumas costureiras que fazem o seu trabalho. E esse foi um movimento lá dos povos indígenas, onde eles têm uma atividade bem consolidada da agricultura e outras áreas, onde a gente pôde levar esse recurso para melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda das pessoas e que isso elas possam desenvolver toda a comunidade, toda a região lá da comunidade Nazaré.